A paz do Senhor Jesus para todos vocês é um imenso prazer que eu tenho em fazer perguntas bíblicas e ao mesmo tempo trazer a resposta para que você compare coisas espirituais com coisas espirituais. Eu sou Eliezer Manuel Evangelista, ok? Pois bem, a primeira pergunta que eu quero trazer à tona é a seguinte. Qual era o primeiro nome do Pedro? Estou falando daquele Pedro que foi discípulo de Jesus, certo? Bom, a resposta você encontrará no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 4 e versículo 18. Também você encontrará no Evangelho conforme escreveu João capítulo 1 e versículo 42. Este eu vou ler, que diz assim. E levou-o a Jesus e, olhando Jesus para ele, disse, Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, esse Pedro ou Cefas, seu primeiro nome era Simão, ok? Paz do Senhor. Até o próximo vídeo.